O governo do estado vai autorizar nesta semana a construção da nova sede do Detran aqui em Três Lagoas, viu? A nova sede do Detran, ela será construída em uma área às margens da BR-158, onde funcionou o alojamento da Suzano. Você se recorda daquele alojamento que foi todo depedrado lá, roubaram tudo, furtaram todas as fiações e no final de contas não virou nada e aí depois aquela área seria destinada para a instalação de uma fábrica de cervejas que acabou também desistindo da sua instalação na cidade. Agora então aquela área vai servir para abrigar o novo complexo do Detran aqui de Três Lagoas. Eu conversei com o secretário de governo, Eduardo Rocha, que falou sobre a autorização desta obra. Vai ser o lançamento dela quinta-feira que vem, dia 10, uma grande obra, inclusive todo mundo vai poder fazer seus treinos, as autoescolas levar as pessoas para aprenderem a dirigir, que lá vai ter o local correto, um grande prédio, bem arrumado e Três Lagoas ganha mais presente hoje. Além do Detran, também em breve o hospital regional ficará... É, o hospital regional já está pronto, nós temos que imobiliar ele. Eu estive semana passada com o secretário de saúde, esta semana eu mandei uma carreta de equipamento, já descarregou, chegou mais duas carretas em Campo Grande, outra está vindo semana que vem. O que mais vai demorar um pouco do hospital é terminar o chamamento público para a gente contratar uma organização social e aí sim, essa organização social que vai contratar os médicos, enfermeiros, administrativos e comprar o resto dos equipamentos. O governador nos deu até junho para abrir o hospital, nós vamos tentar abrir um pouquinho antes. O governo do estado parceiro também na prefeitura, do prefeito Ângelo Guerreiro, obras importantes sendo anunciadas de emprestado. Sim, inúmeras obras, recapeamento, asfalto, tem a MS 320 que eu venho lutando há anos, terminando agora esse mês o processo licitatório, a gente já vem da ordem de serviço de 31 quilômetros. Então, Três Lagoas ganhando mais um pacote de obra e o governo do estado se mostrando presente e o prefeito com a sua habilidade correndo atrás do governo do estado, atrás de parlamentares e a nossa cidade só tem a ganhar.